É o fim, a aventura em bola da terra É o fim, a aventura em bola da terra Sou a raiva e você será É o fim, a aventura em bola da terra O nosso amor na luz do astronauta Além de um inquisito evoluar Sozinho, eu tô com você E o corpo é alto Me abraça no estado de um instante Céu azul, pra gente virar Sobre o rio inteiro, só uma bala escada Mas olha o tempo, amor É o fim, a aventura em bola da terra O amor e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última jornada Além do infinito eu vou currar Sozinho, eu tô com você